Oi povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tava aqui limpando a minha cozinha e eu me dei conta de que eu nunca mostrei pra vocês esse meu cantinho aqui, ó Que é o cantinho que eu fiz aqui na minha casa, pra ser um cantinho do café, onde meu marido chega, toma um cafezinho, come um bolachinho, um pãozinho Então no vídeo de hoje eu resolvi mostrar pra vocês como fazer um cantinho do café na sua casa usando o que você tem É claro, se você não quiser usar o que você tem, você compra, mas basicamente é você usar o que você tem na sua casa Algo bem simples, mas que ao mesmo tempo seja muito fofo e também muito prático pro seu dia a dia Além disso, eu também resolvi ensinar pra vocês como você pode fazer um cantinho do café pra recepcionar suas visitas Sabe aquela tarde que sua sogra resolve vir na sua casa e você quer fazer uma coisa bem bonitinha Ou até pra receber suas amigas, seus amigos, enfim, quem você quiser Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer duas... duas mesinhas não Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer dois cantinhos do café Um prático, que seja pro seu dia a dia, e um pra receber visitas Se você quer aprender como fazer esses cantinhos do café, é só continuar assistindo o vídeo Bom galera, então bora lá começar a montar esse cantinho do café Ó, como vocês podem ver, o cantinho que eu escolhi foi aqui, entre o meu fogão Aí é um murinho, tá vendo? Que lá em cima, ó, é a minha sala ali na frente, tá vendo? E aqui é o cantinho do café, que é uma passagem do corredor pra minha sala E aqui pertinho do fogão, foi um espacinho que eu arrumei pra fazer o meu cantinho do café Aí eu já colei esses adesivos que eu comprei na revista da Avon há muitos anos E eu tinha eles guardado, tá vendo? Tá escrito cantinho especiais e tem esses adesivinhos estilo português Eu gostei bastante E essa é uma mesinha, gente, ó, bem antiga que eu tenho, tá vendo? Eu ganho até da minha mãe, aí eu deixo uma lixeirinha ali embaixo, tá vendo? Ela tá toda comidinha Depois eu pretendo dar uma envelopada nela, mas por enquanto não dá E aqui eu vou montar o meu cantinho do café Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu monto o meu cantinho de uma forma funcional De que funcione pra mim e pro meu marido sempre ter tudo prontinho, tudo à mão Bom gente, pra montar esse meu cantinho do café, o que que eu vou tá usando? Eu vou tá usando esse joguinho americano aqui, ó Tá vendo essas passadeirinhas? Nada mais é do que joguinho americano E aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocando esse joguinho americano aqui, ó Eu vou colocar três E ele vai servir como uma proteção Aqui pra mesinha Então bora lá começar Olha como que é o adesivo, que legal, tá vendo? E aí ele vem escrito cantinho especial Eu nem iria colocar aqui, eu ia colocar em outro lugar Mas na hora que eu mantei esse cantinho do café Eu pensei, cara, vai ficar muito legal aqui Vocês podem ver que a parede tá toda feia, ó Porque as pessoas que moravam aqui não cuidaram da parede Eu já tentei tirar, mas é só pintando mesmo Mas vamos deixar mais pra frente, ó E a mesinha é bem antiga Mas vocês vão ver que cada decoração que a gente vai fazer aqui Nem vai parecer nada Então bora lá começar a montar Bom, gente, o que que a gente vai precisar pra montar o cantinho do café? Tudo o que você usa no seu dia a dia pra facilitar Então eu vou dar uma ideia pra vocês o que que eu coloco aqui Mas é claro que vocês vão colocar o que vocês acham melhor pra vocês, tá? Então bora lá ver Bom, meninas, uma das primeiras coisas que eu coloco no cantinho do café É essa bandejinha branca aqui, ó Que é uma bandejinha que eu tenho Ela é tipo de porcelana, não sei o que é isso E eu gosto de colocar ela aqui E nela, o que que eu coloco? Eu coloco o meu açúcar Que eu tenho nesse potinho da Mini Mas é claro que você usa os potinhos que você tiver na sua casa, tá, gente? Usa a decoração que você gosta Se você gosta de tudo verde, faz verde, rosa Eu gosto da Mini Então minhas coisinhas são meio coloridas e meio da Mini Então eu coloco esse potinho de açúcar aqui Coloco também as minhas xícaras do Mickey e da Mini Tudo isso aqui, gente, eu comprei na revista da Avon, tá? Então se você quiser, tem na revista da Avon Deixa eu virar assim mais pra vocês verem Então aqui eu deixo assim, ó Meu açúcar E eu deixo esses canequinhos Em seguida, eu venho com os potinhos O que eu consumo no café da manhã? Eu consumo granola Eu coloco nesse potinho da Mini E eu coloco aqui Meu marido gosta muito também de leite em pó Então eu deixo nesse pote aqui E também a gente gosta muito de bolacha Como eu só tinha esse potinho de biscoito Eu resolvi colocar nele Mas eu gosto dele porque eu acho ele bonitinho, ó Tô até acabando minha bolachinha E eu coloco ela aqui, ó Pra combinar com a decoração Que é de poá, toda de bolinha Eu coloco essa canequinha aqui Que eu ganhei da minha mãe Olha que linda Eu nem tirei da embalagem Eu deixo assim mesmo, ó E ela é vermelhinha, assim Branquinha, combina E aí eu coloco ali junto Pra incrementar a decoração Certo? Se eu tivesse uma cafeteira da Doce Gus Aquelas cafeteiras de café expresso Eu colocaria ela ali no cantinho Mas como eu não tenho Eu vou colocar minha cafeteira normal mesmo Porque cantinho do café, né, gente? Tem que ter uma cafeteira, né? Pelo amor de Deus E em cima da cafeteira Eu coloco essa minha canequinha de plástico Onde eu coloco espatulazinhas assim, ó Pra passar as coisas, tá vendo? De manteiguinha e tal Você vê que é colorido, gente Eu não sou, tipo, só vermelho Só branco, só preto Eu gosto de coisa colorida Então eu coloco isso daqui Então eu coloco essa canequinha aqui E às vezes eu coloco umas colherzinhas aqui também Eu coloco em cima da cafeteira E como não podia faltar, né, gente? A garrafinha de café Eu uso essa garrafinha aqui, ó De vidro pra colocar meu café Eu gosto mais do que aquelas Garrafas de café mesmo, tá? Mas vai do gosto de qualquer De cada um, tá? Então eu costumo colocar o meu café aqui dentro, ó Ela é laranjinha E eu coloco aqui, ó Tá vendo? Fica bem fofinho Eu gosto de deixar essa área aqui da frente livre Porque se a gente quiser colocar umas banquetinhas aqui e sentar A gente consegue tomar o cafezinho aqui, tá? Então agora eu só vou colocar uma coisinha aqui no cantinho Pra vocês verem Bom, gente E ali no canto Eu coloco meu filtro de água Tá vendo? Eu não tenho filtro de barro Nem filtro de vidro Nem nada Eu só tenho esse daqui de plástico Que eu também comprei na revista da Avon E é onde eu coloco a minha água, tal E ela fica fresquinha e tudo Eu sei que tem gente que não gosta Mas eu e meu marido A gente não tem nenhum problema E eu acho que ali fica bom Porque fica prático E pra gente tá bebendo a água Eu coloco o copinho da Minnie e do Mickey Só que, gente Eu fiz o favor de quebrar o meu copo do Mickey Então eu tive que pedir outro pra menina na revista E ela vai me trazer outro Mas enquanto não chega A gente coloca só o copinho da Minnie mesmo E tá pronto, gente Esse é o meu cantinho do café Esse é o meu cantinho especial Eu gosto muito dele Desse jeitinho que ele é Cês tão vendo? Eu não precisei gastar muito dinheiro com as coisas Porque esses fotinhos da Avon São tipo 10 reais As canecas eu peguei na promoção Acho que 2 por 25 Tudo foi muito baratinho Sabe? Você não sai de grandes coisas Pra fazer um cantinho especial E todo mundo que chega aqui em casa Acha super bonitinho Acha super criativo E eu particularmente gosto muito Porque é bem funcional, gente Tipo assim, ó Funciona muito Ó, ali em cima do meu mourinho Fica uns potinhos de cupcake Que bala Mas o foco é esse aqui, ó Então Eu espero que vocês tenham gostado Do meu cantinho do café Que vocês se inspirem Pra fazer na casa de vocês Lembrando que pra fazer um cantinho desse Você não precisa ter muita coisa Você não precisa ter um espaço grande Basta você ter força de vontade Querer dar uma enfeitadinha na sua casa Pra ficar tudo bem fofinho E bem organizadinho, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês Uma segunda opção de cantinho do café Bom, gente Esse cantinho do café Eu já fiz de uma forma diferente Eu já fiz ele baseado numa recepção Como se a gente fosse receber Nossas amigas na nossa casa Então aqui, ó Como vocês podem ver Eu vou chegar perto Ó Aqui tá minha cafeteira Como eu disse pra vocês Se eu tivesse uma doce gusto Seria ela Aqui eu coloquei essas xícaras Que eu já tenho, tá, gente? Eu ganhei de casamento Use o que você tem, gente Não precisa comprar nada Pra fazer bonito, tá? Eu coloquei o açúcar demerara Nesse potinho aqui Transparente Que eu acho que combina mais Por ser tudo meio transparente Ali eu coloquei umas balinhas Mas se você tiver adoçante em pó Pode ser adoçante Ali eu coloquei umas bolachinhas Mas pode ser um pãozinho Ali eu coloquei granola Tipo, por caso você fosse servir Umas frutas com iogurte e tal Guardanapo Aqui tem essas tacinhas, ó De café Que são uma coisa mais linda, ó Que eu comprei em loja de R$1,99 Se vocês quiserem um vídeo Separado Eu mostrando uma por uma Que eu tô fazendo uma mini coleção E eu mostro pra vocês Aqui, ó Também é outra xicrinha de café, ó Que eu coloquei as colherzinhas Eu tenho essas colherzinhas rosa Também de um jogo Que eu não uso E aqui eu coloquei uma toalha branca Porque eu acho que combinou, gente Ó, casou, tá vendo? Ó, ficou uma coisa Tudo no mesmo tom, ó Verdinho, rosinha Branco E eu acho que pra uma recepção Tá muito lindo Sem tirar que ali Eu poderia colocar um pãozinho Um bolo Poderia colocar várias coisas Mas como a mesinha é pequenininha Seria mais uma mesinha de apresentação Nessa mesinha Eu deixaria assim de apresentação Bem bonitinha, tá vendo? E num outro cantinho Na minha mesa mesmo De refeição Eu colocaria as comidas, sabe? Então eu acho que ficou um cantinho lindo Super recepcionaria vocês Assim, um dia vocês viessem aqui na minha casa E é isso, gente Tá vendo? Como vocês podem estar mudando O cantinho de vocês Deixando bem bonitinho Bem arrumado Sem precisar gastar Praticamente nada Porque eu falo pra vocês Eu não gastei nada Pra fazer essa mesinha E é isso, ó Você pode ter uma mesinha funcional Pro dia a dia Como você também pode ter Essa mesinha aqui Pra recepcionar as pessoas Na sua casa Tá vendo? Que legal, que bonito Que fácil E você também pode ter aí Na sua casa Tchau 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 E aí, galera Vocês gostaram dos cantinhos do café Que eu fiz aqui em casa? Lembrando que tudo É bem improvisado, gente Vocês podem ver que os potinhos Eu usei os potinhos Que eu já tenho aqui em casa As canequinhas Que eu já tenho aqui em casa Até as comidas São coisas que eu tenho em casa, tá? Eu não comprei bolacha Granola Nada disso Tudo isso realmente Eu consumo no meu dia a dia, tá? Então é isso Se você gostou desse vídeo Dá um like pra mim Se inscreva no canal Que toda semana tem vídeo novo, tá, gente? Eu vou tentar postar Três vídeos na semana Mas eu não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Ah, porque minha vida é um rolo Mas, por favor Se você não é inscrito Se inscreva no canal E me acompanhe também Em todas as minhas redes sociais Que eu sempre tô lá no Instagram No Facebook Sempre tô por aí postando as coisas, tá bom? Então é isso Faça um cantinho de café na sua casa Como você vê Não precisa de muita coisa Você não precisa ter nada luxuoso Tazas, cristais, porcelanas Nada disso Você só precisa colocar A sua criatividade pra funcionar E montar o cantinho do seu jeito Que te agrade Tipo, o meu é assim, ó Tudo meio colorido Meio mini Meio verde Meio laranja Porque eu sou assim, gente Tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus Se vocês fizeram o cantinho do café Na casa de vocês Me marquem nas redes sociais Que eu quero ver o cantinho de vocês E eu vou lá Dar um likezinho Um coraçãozinho E comentar também É claro, tá bom? Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E me fala nos comentários Se vocês gostaram Dos meus cantinhos do café, tá gente? Dá uma moral aí Tá bom? Então é isso Tchau